Bom, no vídeo de hoje eu respondo a várias das perguntas que vocês deixaram pra mim no Instagram, na caixinha de perguntas do Instagram, começando pela do Belfandor, Belfandor, não sei bem como se pronuncia, mas espero que esteja certo. Ele diz, você acha que dá pra aprender tudo sobre guitarra sozinho, só com internet e força de vontade? Acho que é possível, eu só não acho que é simples. Eu vejo uma dificuldade a qual a gente fica mais sujeito nesse tipo de situação, que é ter um excesso de pontos de vista a respeito de um assunto que é um problema que soa meio como um paradoxo. Porque por um lado é ótimo ter acesso a muitas perspectivas, a muitas vivências, porque isso enriquece a gente, mas quando se passa de um certo ponto e a quantidade de informações que se obtém, a quantidade de pontos de vista e recomendações que se obtém a respeito de um assunto é tão variada, que o assunto fica tão aberto e o mapa de opções tão ramificado, que fica difícil saber que rumo tomado ali pra frente. E eu acho que mais que força de vontade, e essa é uma questão até complicada porque nem todo mundo tem energia suficiente pra sustentar isso por muito tempo, eu acho que é uma boa ideia eleger uns poucos e bons especialistas naquele assunto no qual você tá querendo se aprofundar e seguir aquelas recomendações mais estritamente e tentar bloquear um tanto dessa quantidade excedente de informações, esse ruído excedente de informações que aparece por todo lado na internet. E mais adiante, à medida em que se vai adquirindo mais experiência, a gente vai abrindo esse leque mais gradualmente. Uma outra coisa que eu acho que pode ser um pouco difícil, estudando sozinho, usando apenas a internet, é criar um corpo de conhecimento que seja, bom, que não tenha tantas lacunas. Porque o conteúdo disponível na internet, especialmente o conteúdo grátis disponível na internet, tende a ser fragmentado, inclusive pelas características das próprias plataformas. E montar esse quebra-cabeça pode levar um certo tempo, talvez um tempo maior do que você levaria se você tivesse alguém pra te orientar nesse trajeto. Mesmo que apenas na forma de orientações espaçadas, mas pra que você tenha um feedback a respeito do que você tá produzindo e que você tenha também um direcionamento no sentido de o que fazer em seguida. Bom, a próxima pergunta, o Raminho Lima 7 diz, Oi mano, eu sou de Campina Grande, Paraíba. E aí cara, tudo bom? Você tocaria em algum show com guitarras baratinhas? Sim, eu já fiz isso várias vezes. Eu já fiz vários shows, inclusive de porte significativo, com uma Yamaha Pacifica, acho que ela é a Yamaha Pacifica PAC-012, que era o modelo de entrada na época, e acho que ainda é. E, bom, sem nenhuma modificação básica mesmo. Gravei músicas do Mazombo com ela, gravei o primeiro EP da Sixen inteiro com ela. Aliás, as Yamaha da série Pacifica são as guitarras de melhor custo-benefício que eu conheço, e eles têm uma linha relativamente ampla de guitarras, então fica essa dica. O Fernando Alaqueja pergunta, você pode falar mais sobre a escolha das suas guitarras? Por que as escolheu? Aliás, tem uma outra pergunta, mais ou menos nesse sentido que eu vou procurar aqui, que é do 7PH7, que diz, Qual tipo de guitarra tem o perfil de timbre que mais te agrada sonoramente? Eu tenho preferido já há algum tempo guitarras em estilo Fender, Strato e Mustang são os meus modelos favoritos. E é um combinado de fatores, eu tenho preferido captadores single e usado apenas esporadicamente os humbuckers. A ergonomia também é um fator importante pra mim, porque implica no conforto ao tocar. Pensando também em referências fortes de guitarristas pra mim, tem o Michael Landau, tem o Walter Vilaça, tem o Ry Kulder, tem o Wayne Krantz. Esses são caras que geralmente usam guitarras desse tipo, aliás, bem mais tipicamente Stratos, acho que eu nunca vi nenhum deles como os Tanks. Isso tem importância pros sons que eu também quero ser capaz de produzir com a guitarra. Isso me leva a uma pergunta do Lucas Liberal Farias, que pergunta, Cadê a Tajima? Bom, ela tá aqui. Ela continua comigo, continuo gostando muito dessa guitarra, só que ela tá... Bom, como eu tô em lua de mel com a prateada e lua de mel também com a Mustang, é um homenagem de guitarras, ela tá descansando um pouco mais atualmente. O Bruno.ma pergunta, Fala Pedro, tranquilo? Tranquilo, cara, e aí? Quais são algumas das bandas que você anda mais escutando atualmente? Bom, já faz muito tempo que eu não tenho muito o hábito de ouvir bandas que sejam muito carregadas de guitarra. Acho que em parte é pra eu não ficar saturado de guitarra na vida. E do que eu ando escutando bastante atualmente, tem o Massive Attack, especialmente um disco chamado Mezzanine, a Fiona Apple eu escuto bastante também. Bom, escuto sempre a Ana Tijú também, talvez seja a artista que eu mais escuto nos últimos anos. Tem praticamente nada de guitarra, mas é um combo ali de língua espanhola que eu acho muito bonita e... Bom, a vibe toda geral, né? As letras, os grooves, essas coisas todas. O Igor Gimenez Sesca pergunta, Sempre que surge um vídeo assim, é notável que há perguntas dos seus familiares sempre mostrando muito apoio ao seu canal. Você poderia contar um pouco sobre o apoio da sua família na decisão de virar músico profissional? Bom, eu comecei a falar pra minha família sobre esse desejo de me profissionalizar na música assim que eu ganhei a minha primeira guitarra dos meus pais, mais ou menos ali aos 12 anos. E ao contrário do que eles provavelmente imaginaram naquela época, eu não tava falando da boca pra fora. E à medida em que o tempo passava e eu insistia naquela ideia, eles foram ficando mais preocupados com o prospecto de ter um filho investido num ofício tão imprevisível, em que não costuma haver plano de carreira ou garantias trabalhistas, essas que estão agora em processo de demolição, em que é muito comum haver problemas financeiros, essas coisas todas que a gente sabe. E é o tipo de carreira que exige um tanto a mais de uma tolerância emocional, psíquica, a incertezas, a instabilidades de várias ordens, mas especialmente financeira. E nem eu mesmo sabia se eu tinha isso e menos ainda eles. Então eles tentaram por muitos anos me dissuadir dessa ideia, me convencer a considerar outras carreiras ou a pelo menos ter um plano B. E ter um plano B não é um mau conselho. Especialmente porque em tantos e tantos casos, um profissional das artes leva muitos anos mesmo pra conseguir uma estabilidade financeira que venha exclusiva ou prioritariamente desse tipo de atividade. E conseguir conciliar esse tipo de atividade com outra coisa, inclusive pra dar suporte ao trabalho com arte nos anos iniciais, é bem razoável. Também pra reduzir o impacto das aflições que a música vai trazer. E não é menos digno ter um plano B. Eu, pelo menos, pra minha vida, não acho atraente a ideia de um artista torturado que vive à beira da destituição em nome de um ideal profissional intransigente, se há outra opção. Pode ser bonita a imagem como uma narrativa, é romântica, eu entendo, mas, pra mim, não. E mais do que isso, porque eu sabia que eu conseguia me sustentar com uma profissão paralela, eu me dei ao luxo sempre de fazer com música só aquilo que eu queria fazer, só aquilo que me realizava. E por isso, eu nunca fui obrigado a pegar gigs de música que eu detestaria, ou trabalhos em geral com música que eu realmente não gostaria de fazer, só pra conseguir pagar as contas. Pra uma pessoa como eu, isso é uma vantagem. E nessa consideração de um plano B, que esse plano seja alguma coisa mais estável, que não seja destruidor de almas, que tenha a ver com alguma outra área de interesse na vida, e fundamental, claro, que permita tempo significativo por uma dedicação artística de qualidade. Foi o que eu fiz, dando aulas de inglês e, por um breve período, sendo assistente de padeira em uma panificadora gourmet. E porque ao longo dos anos eu fui demonstrando que eu tinha meios pra me sustentar sem problemas graves, ainda mantendo uma dedicação séria à música e sem sinais de desânimo, o temor da minha família de que eu me tornaria um mendigo ótimo de guitarra foi se transformando em encorajamento, à medida em que eu fui fazendo a transição para uma vida profissional mais calcada na música e menos no meu plano B. E hoje eu sinto que minha família realmente admiro o que eu faço, e isso é um privilégio na vida de alguém. Tanto é que eles veem todos os meus vídeos, e minha mãe provavelmente lê todos os comentários, então fique esperto. Falando sobre apoio familiar, a Marina, que é minha esposa, pergunta, Nem tudo são flores. Você já tocou em algum show que não andou bem? Como foi? Bom, eu não tenho um catálogo extenso de shows catastróficos, e eu não sei se eu já comentei esse no canal, mas você vai lembrar de qualquer modo, um show com a Six, em que a gente tocou num espaço aberto, era um mercado aberto, era um show de protesto, e não tinha palco, era tudo no chão, público no chão, tudo aberto mesmo, e, bom, havia uma pessoa, uma mulher que estava altamente, bom, ela não estava embriagada, ela estava um combo de várias drogas, completamente alucinada, e ela estava se comportando de maneira temerária, de modo que eu preferia ficar à distância, e, aliás, eu preferi não manter contato visual com ela de modo algum, e eu sentia, às vezes, ela se aproximando, porque ela chegava muito perto do palco, do palco, né, assim, chegava muito perto de onde a gente estava, quando eu via, eu fingia que estava muito concentrado na música, e desviava um pouco, bom, como eu não fiz contato visual, ela não mirou em mim, ela mirou no yang, no baixista. Eu não sabia qual era a intenção dela, se ela queria, sei lá, só um pouco de atenção, se ela queria fazer alguma outra coisa, mas logo ficou claro quando ela, bom, agarrou o baixo do yang e queria tomar o baixo dele, para possivelmente tocar no show, não sei o que ela queria fazer ou quebrar o baixo, mas o fato é que nessa tentativa de tomar o baixo do yang e ele tentando segurar para continuar o show, ela acabou caindo no chão e começou a ficar muito agressiva, as pessoas ao redor começaram a ficar agressivas também, a gente achou que ela ia apanhar, e começando a tentar afastar as pessoas, bom, o show, claro, que parou ali, né, virou uma algazarra esquisita, algazarra esquisita, que, bom, que jeito estranho de descrever, não virou a quebradeira, ainda bem, o baixo do yang passa bem, mas foi uma experiência negativa que me ocorre aqui agora, porque o show foi interrompido, teve aquele medo de, bom, você, sei lá, sair de lá ensanguentado, essas coisas. Bom, uma outra pergunta, o Fabio GT10 pergunta, mano, você fez licenciatura ou bacharelado? E quais os prós e os contras? Valeu a pena? Bom, eu fiz bacharelado, e é uma modalidade mais focada em performance, então as expectativas e as exigências e os benefícios são mais para esse lado. O curso de licenciatura também trabalha performance, mas dividindo o espaço curricular com matérias que são ligadas ao ensino da música. Então o enfoque na performance é proporcionalmente menor, assim como os ganhos nesse lado, mas há o benefício das aulas com enfoque na pedagogia, o que pode favorecer, bom, pode favorecer o processo de encontrar um trabalho em escolas de música depois da faculdade. O João Paulo Rossi pergunta, amp-valvulado serve em AP, apartamento, ou é muito alto? Bom, serve sem dúvida, mas existem escolhas mais apropriadas que outras. Se a questão é incomodar os vizinhos com barulho, eu recomendaria escolher um amplificador com um falante só, e de preferência com menor potência. Existem valvulados de uma fração de watt de potência a 200 watts. Embora a potência de um amplificador não tenha uma relação tão direta com os decibéis produzidos, amplificadores de menor potência tendem a se sair melhor em situações em que menos volume é o que se deseja. O amplificador que eu mais uso e uso diariamente é um combo, é um Fender Pro Junior 4 com 15 watts de potência e um falante de 10 polegadas. E os meus vizinhos não reclamam, pelo menos não diretamente para mim, talvez eles falem mal de mim pelas costas, mas, bom, o interfone aqui não costuma tocar. O Mr. Bauerfeld pergunta, já pensou em fazer uma série de reviews de pedais mais comuns, exemplo Boss ou Marshall? Bom, na primeira fase do canal, muitos anos atrás era basicamente isso que eu fazia. Especialmente porque eram os pedais que eu tinha à disposição dentre os meus e os de amigos. Mas a maioria dos vídeos atuais sobre pedais são com pedais de handmakers, porque é com essas empresas que eu tenho uma relação mais próxima. Eu não tenho contato direto, pelo menos não ainda, com o pessoal da Boss Brasil, por exemplo. Eu adoraria, mas ainda não é o caso. Então eu acabo não mostrando muitas coisas deles no canal, embora eu tenha feito um vídeo relativamente recente com a Boss GT1. Aliás, tem uma outra pergunta cuja resposta se liga a essa, então eu vou agrupá-las aqui, que é uma pergunta do Marco Túlio, que diz, hoje com a dimensão que o canal tem tomado, há uma linha editorial? Bom, eu divido o conteúdo do canal em três segmentos, vídeos sobre equipamentos, vídeos com dicas de guitarra e vídeos com pensamento sobre música. Faz tempo que eu não faço vídeo desse último segmento e eu sinto falta, mas como é um tipo de conteúdo mais interdisciplinar, isso depende muito do quanto de tempo eu tenho para ler coisas novas ou ouvir pessoas novas e pensar sobre os assuntos e esse tempo não tem sobrado. Os últimos vídeos que eu fiz do segmento dicas de guitarra são relativamente recentes e, bom, é um segmento mais voltado a aulas ou dicas mesmo sobre como tocar, mas eu tenho a impressão de que esse tipo de conteúdo gera um pouco menos de interesse nas pessoas que veem o canal, não tenho certeza. Aliás, vocês podem até me dizer isso, se é o caso ou não. E há os vídeos sobre equipamento em que eu faço reviews. E eu estou usando aspas aqui porque não é review no sentido mais tradicional, porque a minha tendência é pensar sobre esses vídeos como tendo essa guitarra em mãos ou tendo esse pedal em mãos, é isso que eu faria. Então é parte de uma premissa pessoal com esses vídeos que é consequentemente parcial também. Então eu me sinto inclinado a mostrar sons que vão do axé ao black metal com o pedal de overdrive, por exemplo, ou a ler e comentar item por item do manual. Isso me faz procurar no equipamento as coisas que ele faz de melhor e é isso que eu gosto de mostrar nos vídeos. Porque é isso que eu faria em shows, é isso que eu faria em gravações e isso também incorre no fato de que se eu recebo um pedal e não gosto do pedal, eu não faço vídeo sobre ele, eu prefiro devolver. Fica inclusive uma questão tácita, se aparece no canal é porque eu gostei. Acho que em termos de linha editorial, em resumo é isso. O Alexandre Ponte 1 pede uma dica de pedal low gain e dicas para minimizar o barulho do single sem perder o timbre. Bom de overdrive low gain, bom, um dos que eu mais gosto na vida é o John Doe da Trefilho, eu já fiz um vídeo sobre ele. O Valkyrie da Rádio Custom Shop também é uma ótima opção. E para minimizar esse ruído dos singles, uma boa ideia seria fazer uma blindagem na guitarra. O Gustavo Hach faz uma pergunta maravilhosa, ele diz, personagem preferido do The Office e por quê? Eu pensei bastante nisso aqui, eu vou responder que é o Dwight, porque ele fica entre a vilania e o patético. E ele demonstra uma autoconfiança espetacular, sendo um personagem tão absurdo, talvez seja uma das coisas que eu mais gosto nele. O One das Alagoas diz, dá dicas de ângulos para gravar vídeos. Bom, eu não sou um grande especialista nisso, mas esse ângulo em que você está me vendo agora, acho que não tem muito mistério, né? Sou eu bem de frente à câmera, posicionando a câmera mais ou menos na altura dos meus olhos, para que a gente converse nesse nível e não de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Que seja, que a gente esteja falando de igual para igual. Mas eu tenho uma dica para filmar aqueles closes de guitarra que eu tenho feito mais atualmente, que é focar a câmera, fixar o foco da câmera no centro do braço da guitarra e não nas extremidades. Eu acho que assim a gente consegue um efeito mais interessante, com as mãos entrando e saindo de foco, experimenta com isso. O Matheus Palmeira pergunta, no fingerpicking você usa a unha grande ou no toco? Eu acho que vai ser melhor eu mostrar isso. Bom, e por hoje é isso, foram várias perguntas. Se eu não respondi a sua pergunta dessa vez, eu espero poder responder da próxima. E me sigam no Instagram, caso vocês queiram postar suas perguntas lá também. E se gostaram do vídeo, deixem um like, deixem um comentário, deixem, bom, uma inscrição no canal. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Então, tchau.